Filosofia do Direito está chegando à sua sétima edição. Com muita alegria, em todos esses anos, esta obra tem sido referência para os estudos teóricos, jurídicos e filosóficos de tantos estudantes, de tantos profissionais do direito e das ciências humanas de modo geral no Brasil e no exterior. Tantos concursos e tribunais, provas da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de tantas carreiras do direito às defensorias e tantas áreas mais, tem se valido deste livro, tem se valido das reflexões que por lá desenvolvo como sendo um elemento de base para as perguntas e para as referências jurídicas ali propostas. É com alegria que eu anuncio esta sétima edição, ainda mais ampliada do livro, e em todos esses anos em que este livro está no mercado e está nas universidades e está no público intelectual e jurídico do Brasil, eu tenho a alegria de ver suas postulações sistemáticas, didáticas e essencialmente críticas sendo cada vez mais utilizadas e servindo de parâmetro para tantas e tantos em nossa realidade nacional. A filosofia do direito é central, sua possibilidade de compreensão dá ao jurista e dá à sociedade melhores dimensões, melhores arcabouços para poder viver em nossa realidade social, compreendendo-a, lutando a partir de suas bases e muitas vezes contra suas próprias bases e é com felicidade que eu compartilho com você esta chegada desta obra em sua sétima edição. Convido você para que possa conhecer as reflexões de filosofia do direito nesta nova edição do Grupo GEM, editora Atlas.